Marcelo, identificamos o problema, esse problema já tinha sido identificado anteriormente. Identificamos não só esse problema, como um outro problema do extra, do supermercado extra. Estamos com a equipe do Departamento de Conservação e Obras do município já contatada. Pra quê? Pra que eles venham aqui e façam a retirada do material. Vai ser necessário o desligamento da energia elétrica na região? Não, não, não vai ser necessário. Inclusive onde tem estrutura metálica. No extra, ela está apoiada na rede de telefonia, não causando dano nenhum na rede elétrica. Inclusive a própria Enel já fez contato conosco, informando que já vieram aqui, fizeram vistoria no local. Então ali não causa transtorno nenhum na parte elétrica. Mesmo assim, a Enel colocou à nossa disposição uma equipe para acompanhar a retirada do elemento metálico que está também tombando em cima da rede de telefonia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí